Fala aí galera, beleza? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, vamos para o sexto dia aqui do evento, né? Que é o evento 8, passeio sobre montanhas e mares. Vamos ver onde que é agora. O Lago de Lohua. Vamos ver bem aqui embaixo, né? Bem perto do teleporte. Bom, vamos pegar uma flor aqui pra ele, né? Ele quer uma flor flamejante. Bom, agora eu acho que a gente vai ter que derrotar o boss de Pyro aqui. Ele pediu pra gente ir lá dentro, vamos lá ver. Vou derrotar esse daqui, já que ela viu eu mesmo. E aí vamos tirar uma foto dele. Ele quer tirar uma foto junto com a flor, mas ele fica tapando a flor, mas é um... Bom, galera, agora a gente tem que derrotar a planta lá, né? O boss de fogo. Deixa eu só trocar aqui. Bom, agora a gente tem que derrotar a planta de fogo, né? Quero ver o estouro. Cadê ele? Cadê ele? Bom, galera, ganhamos aqui 30 gemas. Vamos ver aqui na aba de evento. Mais 30 gemas, então são 60 gemas. Mais esse guia de ouro. E pedaço de aeroderite. Então é isso aí, galera. Esse foi o sexto dia do evento. Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau, tchau!